Maury, chegamos à nona edição do Top Night Mercedes-Benz. E eu estou muito feliz porque a Mercedes concordou com essa ideia que eu tenho alguns anos de reunir o que tem de mais lindo na nossa raça brasileira, as negras e as mulatas. Resolvi, então, propor para a Mercedes-Benz, para o Filipe Schimmer, que é o presidente, que esse ano a gente fizesse uma homenagem à maioria das mulheres brasileiras. E ele imediatamente concordou, achou a ideia muito legal e a gente, então, partiu para escolher entre tantas mulheres fantásticas do nosso Brasil, dez que tivessem perfis do gênero uma jornalista, uma esportista, uma modelo, atrizes, cantora e etc. Beleza Negra é uma das belezas que compõem o povo brasileiro. É uma das belezas que compõem uma multiplicidade que existe no Brasil e no mundo, mas eu considero que a beleza negra no Brasil tem um toque ainda mais especial. Todas as mulheres brasileiras têm um pouco da beleza africana, porque todos nós viemos da África. Então, essa é, na minha mente, a beleza negra. Eu me dedico hoje exclusivamente ao jornalismo e isso que faz parte do meu dia a dia. Então, voltar aos tempos passados e viver novamente a modelo foi muito diferente, com certeza mais difícil do que escrever uma boa matéria ou de procurar aquele furo de reportagem. Eu não me sinto inserida num padrão. Eu não consigo me ver num padrão. Isso é muito difícil pra mim, trabalhar com essa ideia. Mas, se ser pérola é ser uma pessoa de valor, se ser pérola é ter uma beleza especial e rara, então, por que não ser uma pérola negra? Eu e todas as mulheres negras do Brasil e do mundo somos, sim, pérolas negras, sem dúvida. Quando eu ouço Mercedes-Benz, eu penso em conforto, em beleza, em luxo e alegria, por que não? Eu adoro dirigir, adoro a sensação de estar ao volante, então, certamente, faria muito sucesso aqui, em qualquer lugar. Dirigindo um carro tão maravilhoso como o Mercedes, por que não? Eu acho que ia até chamar a atenção nas ruas, com certeza.